Galera, peguei esse Jetta TSI aqui Peguei no rolo da BMW, galera Ou seja, a BMW foi embora e vocês nem ficaram sabendo Então o que aconteceu? Eu fiz um negócio O cara me deu esse Jetta e me voltou mais um dinheiro Na verdade, é que eu não acho legal ficar comentando de dinheiro, galera Não estou escondendo nada de vocês Mas enfim, eu peguei esse Jetta É um Jetta TSI Highline 2014 com todos os opcionais Olha, minha mãe está no up aí na frente Peguei esse Jetta E eu já vou dar ele na troca Olha o Jetta que era do Kotoko, o NRW2508 Minha mãe Ai gente, o povo aqui enrola demais É galera Aí eu vou trocar esse carro agora num Polo Zero quilômetro, só que com o som da Beats Já encomendei o carro, vou dar esse Jetta lá no negócio E vou pegar um Polo Beats E o Polo, galera, vai ser o meu carro de dia a dia Vai ser o carro que eu posso usar sem dó Carro para fazer upgrade Carro bacana Para fazer tudo E aí eu acho que no fim do ano eu vou comprar um carro de final de semana Que seria tipo um Mini ou um TT Não sei, eu vou ver ainda Mas eu já estou comprando o primeiro carro do dia a dia Que é o carro que eu posso usar sem dó Entendeu? Pois é, eu estou Como eu peguei na troca, eu já estou dando a troca Tipo assim, eu vou ficar com esse carro uma semana no máximo Mas vou produzir alguns conteúdos acerca desse Jetta para vocês É um Jetta que está com 111 mil quilômetros rodados Mas o carro está inteiro, galera Para 111 mil quilômetros Eu vou mostrar para vocês Não tem barulho de suspensão, nada O Jetta contou que ele é chipado Esse Jetta aí é Stage 2, galera Esse Jetta aí é um 1112 Highline só com teto Só tem o opcional do teto Esse daí, ó Aí o que eu estou tem o opcional do Xanon O Xanon desse carro é direcional, galera Isso que eu achei bem legal Olha o LED diurno refletindo no Jetta da frente Cara Primeira impressão desse Jetta aqui Não sei, mas eu vou fazer um vídeo falando das primeiras impressões Do Jetta TSI Detalhe a minha mãe vindo no retrovisor dando tudo no up também Eu dando o cacete no Jetta E minha mãe dando o cacete no Dando o cacete no up Ah, eu poderia ficar com o Jetta, galera? Eu poderia Porque o carro está em ordem Só que o carro está com 111 mil quilômetros, galera Eu vou rodar Eu rodo muito Então Com esse tipo de carro Eu ia rodar bastante Por mais que eu não rode muito com os meus carros Mas depois para vender vai ser complicado A concessionária pagou bem no carro Então eu vou dar no negócio E Pegar um Polo que é um carro mais novo Não vai me dar problema Esses carros aqui tem muito histórico de problema Dá problema na bomba d'água Dá problema no DSG Dá problema no mundo E eu ando correndo O que vocês veem, né? E outra O Polo é muito mais a minha cara Do que esse carro Esse sedanzão 3 volume aqui Não Teto solar Ai, tem teto Nem abro o teto solar Não gosto de teto solar Eu gosto de som assinado Cadê o som assinado? Não tem Então para mim não serve O Polo tem som assinado Para mim é melhor do que isso aqui O som, né? Como carro A gente sabe que o Jetta É um carro superior ao Polo Óbvio Mas é Eu quero o Polo mesmo Que é um carro mais jovial Tudo bem que não corre igual isso aqui É até bom que me desestimule Esse negócio de ficar correndo muito É Vamos ver Aí depois eu compro um Um carro de De final de semana Eu vou começar com o Polo Que é um carro para o dia a dia Um carro mais barato Ai, mas o carro custa 80 mil Pois é, galera Mas qualquer outro importado Custa 3 vezes mais que isso, né? Então Perto de um importado Ele é mais barato Jetta TSI, galera Nossa, eu nunca pensei Que um dia na minha vida Eu fosse ter um Jetta TSI Não, só pegando na troca Porque eu para comprar Eu jamais compraria um carro desse Jamais Só estou com esse carro Porque eu peguei na troca Da minha BMW O cara me voltou uma boa grana Nossa Senhora Eu entregando esse carro Na concessionária Entreguei o Jetta No preço que eles pagaram Mas a volta Que ele me deu Nossa Senhora Eu vendi minha BMW Muito bem Muito bem Eu achei que eu fiz Um negócio da China Ele me voltou muito dinheiro Para esse carro aqui A galera fala Que esse Jetta Não canta pneu, né? Eu tenho um carro Que está fora da garantia Sei lá É meio arriscado, galera Pegar um carro desse Igual foi loucura Eu pegar aquela BMW também Foi loucura demais Melhor eu pegar um carro novo O meu carro de final de semana Vai ser novo também Só vou mexer com um carro novo Não vou mexer com um carro usado, não Depois dá problema O carro estraga Vou fora Sei que é burrice ter carro novo, galera Todo mundo aí Eu vejo nos comentários Ah, é burrice ter carro Eu sei que é burrice Mas eu trabalho para isso, tá? Eu trabalho Eu ganho dinheiro Para manter esse luxo De eu ter sempre Um carro novo Se eu não tivesse dinheiro É óbvio que eu comprava Um carro usado, né, galera? Esse controle aqui Tem hora que ele não funciona Parou de funcionar Esse controle E aí Vamos lá. Não tem câmera de ré. Não tem câmera de ré. Vamos? Vou fechar aqui. Por quê? Vai fechar em cima do carro. Tá, eu peço pra eu largar aqui. É, larga-se aí, aí. Não faz como você tem o portão. Não faz como você tem o portão. Tá, eu já tô com essa aí que eu comprei. O que você achou desse carro? Tá fechado, hein? Tá bom, né? É pra 100 mil quilômetros? Quanto custa um desse, zero? Zero? Acho que com 120 mil. Tá, tudo isso. Tudo isso? É, mas aquele carro do Rafael custa 55, você acha que isso aqui vai custar quanto? Um Fiat. Um Fiat. Um Fiat. É isso aí galera, até o próximo vídeo, falou!